Saindo aqui do curral, pessoal, vou lá buscar o restante das vacas Tá, branquela, mariquinha Fortaleza O restante ainda tá lá pra baixo Vou lá buscar Lembrando aí Já vai deixando o joinha, curta, compartilha Indique pros amigos, pros colegas, pros inimigos Ajude o canal do Ricardo Cândido aí Vou dar um paradinho aqui pro vídeo não ficar longo Vou lá, quando eu estiver chegando lá Eu vou estar mostrando O resto do gado que o pessoal tem pedido aí Pra me mostrar o restante do gado Devagar Vem, 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 vem Vem Só porque eu falei que ia mostrar o resto do gado Hoje tá tudo espalhado Ah, barbaridade Vem, Fortuna Vamos tentar filmar eles Deixa eu pausar aqui pra me fechar a porteira Só que embaixo tá ficando mais Diamante Ou é diamante Tá fazendo o que não aí pra mim Diamante, natureza E a bezerrada As desmama A natureza não tá querendo ir pra cima Então, fica aí Vai, 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 vai,י� Vai, vai, vem, vem Então Uma machinha, a novilha branca de neve Trouxe as outras duas bezerra que tava lá pra cima eu trouxe aqui pra baixo essa bezerra aqui, novilha já né assim que possível eu vou vender ela, vou fazer dinheiro ali tá a sereia que tava lá no curral eu trouxe ela pra baixo, começou a aparecer broto, soltei ela no passo com as outras aqui os outros, tá aqui a sereia moeda aqui tá o outro machinho vamos embora também já fazer um passar ele nos cobre cinderela ele tá separado aqui tá serenata levar isso pra cima fazer um remédio de mosca pulverizar mosca e berna que eu tô vendo que o diamante tá com um pouco de berna ele tinha feito secou mas já choveu já lavou diamante diamante precioso graças a Deus é isso aí pessoal o mulgado foi mostrado aqui pra baixo agora tá ficando pouco as bezerras estão tudo separadas tá bom gostou aí dá um joinha curta, compartilha indique pros amigos tá bom e vamos que vamos aí até o próximo vídeo firme, forte e bonito bora incomodar 220 100 1 25 Obrigado.